E aí galera, hoje a gente veio conhecer o... Jeep Renegade! Jeep Renegade 2016 e vocês vão conferir tudo sobre esse carro aqui agora nesse vídeo. Sim! Ele tem essas sete barras verticais aqui que traz um DNA bem aventureiro, inclusive você pode ver isso aí em outros lugares do carro e também em outros modelos da Jeep. Eu vou te falar agora das montanhas trazidas. Elas foram inspiradas nos antigos galões brindais, dando ao estilo do Renegade, sendo um estilo público e a gente tem duas detalhes bem interessantes, que seria nesse X e dentro do X a gente tem a parte frontal, as sete barras verticais, que dá o estilo Renegade. Na versão Sport, que seria essa, ela oferece rodas de linha leve de 16 polegadas e já na versão Longitude, Voltar em Hawking, ela oferece 17 ou 18 polegadas do design of the road. Bom, agora a gente está aqui na parte de dentro dele. Vamos falar da posição de dirigir, que eu achei bem legal, empunhadura também é legal. Volante de borracha, já é um ponto positivo aí. A maioria do material usado aqui é tudo emborrachado. Tudo emborrachado, é até bom. Foi um, assim, acho que o primeiro carro que a gente conheceu que é tudo emborrachado, o resto foi tudo plástico. O que a gente não achou ainda, não sei se tem rebarbas. O banco também, é, rebarba também não tem muito. Em vez de rebarba ele tem muitos detalhes, isso que é bacana, tem bastante detalhes. Alguns detalhes cromados. Sim. O banco também ele abraça, isso é bem legal. Isso deixa uma posição para dirigir bem... Eu gostei da parte do cinzeiro que eles colocaram aqui. Né? Tipo, um copo que é um cinzeiro. A visão também é bem legal nos retrovisores. Porque o retrovisor dele é bem grande, né? É, então você consegue enxergar com bastante facilidade. Pra mim, como mulher, eu tô enxergando a frente do carro, isso é interessante. Tô enxergando o capô, coisa que em alguns carros eu não enxergo. Se bem que o capô dele é bem altinho, assim, mas dá pra enxergar bem. Dá pra enxergar bem. Acho que é regulando o banco, né? Tem aqui esse porta-objetos, que inclusive ele aumenta aqui, né? É a tensão. Tem o braço maior. Na versão 3-Rock ele tem entrada USB. Bem aqui embaixo. Além do painel do sistema multimídia aqui, também nesse porta-objetos tem uma entrada USB que você pode carregar o celular, pode colocar pra ouvir música. A altura da cabeça, perfeito. Muito bom. Bem alto. Sim. Bem alto tem aqui também pra você segurar, né? Porque ele é um off-road, então se você tá na montanha, tá passando em lama, dá pra dirigir. Dirigir não, né? Dirigir é com as duas mãos. Mas dá pra segurar aqui. Isso é bacana também. Fora as 25 surpresas que a Jeep escondeu pra vocês. Sim, principalmente aquelas 7 grades. Isso. Ela é espalhada pelo carro inteiro. Você acha até no cofre, se você perceber. Eu já achei alguns. Quando você for vender o carro, você ainda não vai descobrir onde tem as 7 grades dentro do carro. Eu já achei alguns, hein? Ele vende série também com airbag duplo, aqui pro motorista e também pro passageiro. Sim. ABS, EBD, ar-condicionado é de duas zonas. Sim. Central multimídia tela touchscreen. Totalmente completa. 5 ou 6,5 polegadas. Vamos falar do sistema de som. Sistema de som também que é em parceria com a Beats de 500 watts. Então, vamos ligar aqui pra fazer o teste? Vamos ver se ele é alto mesmo. Olha o rádio. Mil e uma noites de amor com você. E aí, depois que eu fiz aquele... Vamos colocar uma música. Vamos ver se a gente consegue colocar uma música. É fácil até pra mudar de estação da rádio. Vamos ver. Olha só. Bem alto. Esse som é parceria com a Beats. Então, assim, é bem potente. Sim. São os amplificadores que são da Beats. Imagine a gente na estrada com um som bem alto. Sim. É um carro bem parceiro. Se você tá na estrada, se você tá na montanha, se você tá na rua pro dia a dia. É um prazo até que a Jeep falou. É pau, é pedra, é estrada e é terra. Isso. É perfeito pra tudo. Sempre vai estar do seu lado pra te ajudar. Gente, eu gostei dos encostos de cabeça. O encosto de cabeça também. Né? É grande e alto, né? Gente, o banco, ele é muito confortável. Ele abraça a sua perna. Sim. Então, a posição de dirigir dele é sensacional. Espaço interno. Vamos ver o que esse carro nos oferece. Começando pelo volante multifuncional. Tem esses detalhes em bronze. A empurradura é boa. Tem piloto automático. Ok? Então, vamos pro painel. Painel, computador de bordo. Aqui a gente tem essa, digamos, almofada porque o volante tem regulagem de altura. Tá? O banco também, no motorista. Aí a gente vem pra esse ladinho aqui da porta. Travamento das portas, travamento dos vidros. E aqui embaixo, a gente tem os alto-falantes. E outro detalhe é as grades frontais da Jeep. Agora a gente vai falar da central multimídia. Começando por aqui. Eles colocaram aqui em cima, pra dar destaque, a central multimídia, que seria o som que a gente vai falar agora. Aí a gente encontra essa frase, desde 1941, que não nos deixa esquecer das origens do Jeep. Central multimídia, tela touchscreen de 5 polegadas. E em outras versões, 6,5. Aqui temos o ar-condicionado, de duas zonas, com esses detalhes cromados. Aqui embaixo, encontramos auxiliar, entrada USB e tomada das roupas. E aqui embaixo, a gente encontra esses detalhes, que a Jeep escondeu nos carros, né? Como eu disse. E aqui seriam umas rotas, que talvez o Jeep ofereça. E ele é emborrachado. Bom, continuando falando dos detalhes aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o câmbio, que tem esse material em borracha. Ele tem bastante borracha. Também tem esse detalhe prata aqui, que ficou bem bonito no câmbio. Aqui também tem esses porta-copos, meio estilo aventureiro também. Mais um cinzeiro aqui, que a Jeep colocou, que ficou bem legal. Tem um encosto de braço, que você pode colocar mais pra frente. Se você tem um braço maior, pode levantar aqui, pra trás. Pode levantar. Na versão topo, tem uma entrada USB aqui. E é bem fundo também aqui, ó. Você pode colocar o que você quiser. Besteira aqui, ó. Carteira, chave. É legal. Aqui também tem esse apoio pra mão, pra você colocar, né? Caso você for fazer alguma aventura, tudo, né? Você vai e segura aqui, pro passageiro. E também tem um porta-luvas. Aqui, ó. Ele dá um meio elétrico, vamos dizer assim. Bom, abrindo aqui, dá pra ver que ele é grande e ao mesmo tempo não é. Agora que eu vi isso. Tem luz. Isso aqui é bacana, ó. Ele ilumina. Mas não é tão grande, não. Aqui, ó. Pode parecer ser grande, mas aqui é só a tampa dele, ó. Pra poder fechar, ó. Tá vendo? Mas não é tão grande, não. Bom, parasol. Legal que tem espelho tanto pro passageiro quanto para o motorista. E os dois tem luz. Já é um ponto positivo. Fora que ele é bem grande, ó. Tem também aqui pra você colocar documento. Tem aqui também pra acender a luz. E esse botão aqui, quando você for abrir a porta, você pode desligar ele que aí a luz apaga aqui. Isso já ajuda também aí na economia da bateria. Bom, agora a gente tá aqui na versão intermediária, que é a Longitude, que tem uns itens a mais do que a Sport, né? A Sport é a de entrada, é a primeirinha. Essa aqui já é um pouquinho mais completa. Como o sistema de som, que tem a tela de 5 polegadas, digital, né? A outra não é digital. Tem aqui GPS em parceria com a TomTom. Tem também pra parear com celular via Bluetooth. Mais a entrada USB e auxiliar. ar-condicionado de duas zonas, só que esse aqui é digital. Ele tem o detalhe cromado aqui também, mas ele é mais completinho, assim, pelo fato também de ser digital. Mas o que surpreende mesmo é o sistema multimídia, que você também pode conversar com ele. Você conversa, ele atende, igual a gente fez o teste com o Ficar Mais. Câmbio também automático. Tem aqui a entrada também pra 12 volts. Então, assim, é uma versão um pouquinho mais completa, mas o som é o que impressiona, porque ele tem bastante itens que podem te ajudar no dia a dia. E aí A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no banco traseiro e tem muitos pontos positivos. O primeiro é que temos todos os encostos de cabeça. Eu acho que é um dos primeiros que a gente veio gravar, que tem os três encostos. Cinto de três pontos para todos os ocupantes, principalmente para o do meio, que a gente nunca viu. No banco a gente tem esses detalhes, tem um jipe aqui, que é bem bonito. E ali tem um sistema que se chama Sistema Isofic, que auxilia na colocação de cadeirinhas infantis. Aqui em cima temos a luz, né? Nem todos os carros dessa categoria tem o sistema de iluminação na parte de trás. E aqui a gente tem porta-revistas, né? Bem fundo. E aqui na porta a gente tem porta-copos, vidros todos elétricos, detalhe meio cromado na maçaneta. E, como sempre, o alto-falante com o detalhe da jipe. Bom, se for para seguir na risca um dos pontos negativos do Renegade, é só o porta-mala, porque é bem pequeno. Eu vou mostrar para vocês. É de apenas 260 litros, ou seja, é muito pequeno. Na versão intermediária e na top, que é a Longitude e a Third Walk, ela tem a câmera de ré aqui. Você pode acionar ela na hora de estacionar o carro que aparece lá no visor do sistema multimídia. Um ponto, mais um ponto positivo, né, digamos assim, é que o banco, ele é retrátil. E aqui a gente encontra o porta-malas, que é um ponto negativo, que é de 260 litros. Ele tem duas opções de motores, 1.8 flex e 2.0 turbo diesel. Nessa versão 1.8, a potência é de 130 na gasolina e 132 no etanol. Bom, o jipe Renegade não tem muitos pontos negativos, mas o desempenho do motor 1.8 deixou a desejar. Ele faz de 0 a 100 quilômetros em apenas 10 segundos. Bom, agora eu vou falar dos pontos positivos, que é o acabamento, o motor a diesel e também o custo-benefício. A tração 4x4 tem todos os recursos de um jipe. Ela também tem quatro modos de tração, que é automática, pra areia, neve e também pra lama. Também tem o sistema HDC, que ele freia sozinho em descidas. Ele tem o botãozinho HDC aqui no painel, que aí quando você tiver numa descida, você aperta ele e ele vai freando sozinho. Essa função também tem em outros modelos da Jeep, os modelos mais sofisticados e a Jeep também colocou no Renegade. Ele ainda tem a função Park Assist, que estaciona sozinho. A Jeep, ela tá nos oferecendo três modelos. A Sport, que seria o modelo mais básico, a Longitude, o Intermediário e o Topo de Linha seria a Traalhook. Também oferece três tipos de acabamento, dois motores, três tipos de câmbio e dois tipos de tração. E como sempre, Jeep Zenogip. Além de oferecer motores, câmbio e tração, ela oferece cerca de 60 itens opcionais, sem contar cor e motorização e mais de 71 acessórios. Ou seja, monte o seu Renegade do seu jeito. Bom, ele veio pra brigar com o Renault Duster, também com o Ford X-Sport, que é um forte concorrente, o Peugeot 2008 e também o Honda HR-V, que acabou de ser lançado. E como sempre, ele veio pra brigar com o Ford X-Sport. E como sempre, ele veio pra brigar com o Ford X-Sport.